Deve ser o fim de tarde Um ar de domingo no meu coração Também pode ser a velocidade pela contramão Pela contramão Pela contramão Entre o cão e o lobo Perguntas turbinadas vão me ultrapassando Que diabos faço eu no mundo? Que diabos faço eu no mundo? Oh mãe, mãe natureza, vem a menina Oh mãe, mãe natureza, vem a menina Automóveis e sinais Pontes, passarelas e autores de mar Entre todos nós Anos, luz e luzes Só a dos faróis Só a dos faróis Serras apagadas Casas sem fachadas Passos sem pegadas Essa estrada não vai dar em nada Essa estrada não vai dar em nada Oh mãe, mãe natureza, vem a menina Oh mãe, mãe natureza Oh mãe, mãe natureza Oh mãe, mãe natureza Que diabos faço eu no mundo? Que diabos faço eu no mundo? Oh mãe, mãe natureza Oh mãe, mãe natureza Vem a menina Oh mãe, mãe natureza Vem a menina Vem a menina Oh mãe, mãe natureza Oh mãe, mãe natureza Música